Nossos corações estão pulsando como um só. Ouvimos e sentimos esse chamado. O dia em que todas as comunidades se tornam uma só. Ouvimos e sentimos esse chamado. Não é apenas de um time. É para todos aqueles que acreditaram e vivenciam a Várzea. Vamos honrar esse apoio dando o nosso melhor. Mostrando que a Várzea pode chegar aonde ela quiser. Da favela ao Allianz Parque. Vamos juntos ao dia da Várzea na grande final da Supercopa Pioneer Netshoes 2023. A Várzea na grande final da Supercopa Pioneer Netshoes 2023. A Várzea na grande final da Supercopa Pioneer Netshoes 2023. Minha Jornada Netshoes 2023. Minha였 porque a Várzea é notificada. Veja só, com a 차pe Itun central. Minha Jornada Netshoes 2023.